Música Quando essa documentação veio para a UFOP aqui, foi um momento assim, digamos, foi maravilhoso para nós receber um acervo tão rico e tão inédito. E quando eu abri os primeiros documentos, os primeiros processos, principalmente os inventários, a sensação de se deparar com as experiências, com as memórias, com a vivência, com o cotidiano da população local, foi fantástico, maravilhoso. E essa documentação, para minha pesquisa, ela é determinante, no sentido de que hoje, aliás, a gente consegue enxergar a escravidão negra na Amazônia muito graças ao trabalho com esses documentos. Porque até muito tempo atrás pensava-se na escravidão negra como se fosse algo ausente do cenário amazônico. E hoje nós conseguimos enxergar o escravo cotidiano, as estruturas da escravidão na Amazônia, muito graças aos acervos do Poder Judiciário. Então, essa documentação tende a contribuir enormemente para a produção historiográfica local, regional, para redimensionar esse olhar sobre a Amazônia no cenário brasileiro. Amazônia no cenário. Esses documentos, eles são bem interessantes, porque eles não auxiliam na pesquisa só dos alunos daqui, da turma de licenciatura em História. A gente recebe visita também de várias outras instituições, de outros países, ou mesmo alunos de outros campos que vêm, por exemplo, arqueologia, antropologia. Isso me incentiva muito em ajudar, em ler esses documentos. E eu gosto muito disso. Eu pretendo usar documentos daqui para fazer a minha monografia, principalmente sobre a cabanagem. O Centro de Documentação não tem uma importância meramente regional. Algumas pesquisas que vêm sendo desenvolvidas aqui mostram que ele tem uma importância não apenas para o Brasil, mas vem alcançando uma dimensão internacional importante nos últimos anos. Nós já recebemos aqui, por exemplo, uma estudante de graduação que veio dos Estados Unidos para poder desenvolver pesquisas aqui. Ela veio estudar os confederados, uma comunidade de pessoas do sul dos Estados Unidos que se estabeleceram aqui. Nós temos também uma pesquisadora, uma antropóloga do Conselho Nacional de Pesquisa Científica da França, que também faz pesquisas aqui há muitos anos e que utiliza essa documentação. E, mais recentemente, nós recebemos um apoio da Embaixada de Luxemburgo, que voluntariamente nos doou um recurso para desenvolvermos o nosso trabalho aqui ao longo do ano de 2019. A minha experiência com o centro de documentação, ela se mostrou para mim como universitária muito enriquecedora, porque eu tive contato com uma documentação e isso acaba abrangendo possíveis temas de pesquisa, curiosidades e até entender coisas que eu não sabia da região em que eu vivo. E aí a gente acaba também pensando na questão de como é importante a preservação, em como o centro acaba dando significado para documentos que estariam perdidos ou que poderíamos não rememorar muitas questões da nossa região. O trabalho que a gente desenvolve aqui permite a preservação da memória local, permite que a gente desenvolva um trabalho de educação patrimonial junto às populações do Baixo Amazonas e permite também que a gente conheça a grande diversidade cultural que caracteriza essa região. Eu acredito que, através desses três vetores, da memória, da educação patrimonial e do reconhecimento da diversidade cultural da região, isso permite que a gente conheça a origem dos problemas históricos que impõem a essas populações nos dias de hoje. O que é que a gente conhece?